Eu projetava, tudo bem, vendia, vendia de ouvido, eu com a indústria e tudo caminhava, tudo bem. Agora a coisa mudou, mudou de uma forma radical. Eu não posso mais pensar que o projeto, muito simplesmente, que eu projetei, ele está aqui. Está na vida dele. Interessante que, quando esse atalho, a palavra de science, a explicação, a resolução de problemas, eu nunca vi cidades tão feias, ou cada vez mais feias, degradadas, desestruturadas, com todo esse nome chamado design. Claro, criamos nichos, tem o showroom, tem a revista, tem o site, eu fico olhando para ele, mas olhem o site, olhem a internet, vá no showroom, abrem as revistas sempre a quatro cores, isso é design. E depois olhem o seu entorno, ele entorno para mim, infelizmente, está desgraçadamente destruído, destruído completamente. E nós, direto ou indiretamente, somos agentes dessa destruição. Quando projetamos, portões, flash, pequenos, você pode pensar, é algo maravilhoso, ele enche os olhos. E para nós, quem sabe, na década de 50, 60, 70, era algo maravilhoso. E nós estamos esquecendo que, na verdade, esses mesmos polos industriais, uma vez desativados, eles acabaram criando, em São Paulo, no estado, praticamente, ruínas. São Paulo, hoje, é muito ruínas. Então, aquela mesma incursão, da década de 50, que fazia com que, na década de 40, o rio de ter, os pinheiros, a pessoa nadar, escrever, se choar, não dá para viver mais. Acho um pouco difícil. Então, me parece que, mais um minuto, a nossa responsabilidade, olha só a nossa, não é? Todos nós. Nós estamos em um verdadeiro espaço. Estamos desconhecendo o homem. Estamos projetando por algo, muitas vezes, que cria uma certa aura, uma certa luz. Ah, eu sou de saco, eu ganhei um emprego. Tudo bem, tudo maravilhoso.